Boa noite, eu quero agradecer o apoio que tem me colocado em primeiro lugar nas pesquisas. No segundo turno, o tempo de TV é igual entre os candidatos. Nós podemos vencer o continuismo e o loteamento partidário. Eu tenho as mãos limpas e quero governar Porto Alegre com pés no chão, agindo para melhorar a vida das pessoas, combatendo a violência e a corrupção, garantindo saúde, educação e dignidade para quem mais precisa. Agora é a vez da mudança. Conto contigo.